O mundo dá voltas, gira até chegar no mesmo lugar. E muita coisa continua exatamente do jeito que era. Gravatas são obrigatórias, sorrisos não. Crianças trabalham, adultos brincam de Deus. Números valem mais que pessoas. Plantam o cinza, cortam o verde. Rezam antes de dormir pedindo para acordar. Uns com tanto, outros com tudo. A maioria sem nada. O destino de muitos já está escrito antes que aprendam a escrevê-lo. O mundo dá voltas. Todo mundo sabe como ele é. Mas você pode decidir como ele vai ser. Meninos de rua podem ter casas. Meninos de casa podem ter ruas. O que é estranho será apenas diferente. Mais segundas chances, principalmente para a paz. Pontes vão apenas ligar pessoas e não servir de abrigo para elas. Menos armas, mais alma. As menores coisas vão mudar o mundo. Famílias também vão merecer horas extras. O mundo dá voltas e muitas coisas podem estar juntas nesse movimento. Negócios e abraços. Negócios e abraços. Selvas de pedra e florestas de verdade. Ações e boas ações. Investimentos para o futuro e um futuro melhor. O mundo dá voltas. Mas mesmo quando ele volta para o mesmo ponto, ele pode chegar diferente. Ações e abrigo para o futuro e um futuro melhor.